Eu moro no mar Eu moro na fazenda bem distante da cidade Onde o sol nasce mais cedo e esconde bem mais tarde Onde a água é cristalina, o ar é puro de verdade É ali aonde moro, o lugar que eu adoro Só tenho felicidade Tenho dois cachorros grandes pra ajudar na invernada Tenho dois cavalos de raça, um inglês e um mangalaga Tenho um trinta e oito saúdos, um chimite e uma espingarda É ali aonde moro, o lugar que eu adoro E leva a vida folgada Tem boi no confinamento que só come na cocheira Trezentos anelourados, cinquenta vaca leiteira Uma caminhonete nova pra rodar a semana inteira É ali aonde moro, o lugar que eu adoro E vou da melhor maneira Tem uma mulher bonita que está me enlouquecendo